Nós não vendemos óculos escuros, nós vendemos chile beans. Ok. Então, assim, esse é o grande... Acabaram de me perguntar em uma entrevista, falaram assim, qual foi a grande sacada? Foi a sacada quando eu percebi que eu não podia vender óculos, que eu tinha que fortalecer marca. Entendi. Então, nós focamos em marca, brand. Esse é o grande lance, esse é o grande trabalho que a gente faz hoje em dia, que dá longa vida para uma marca, entendeu? Porque você passa a vender commodity. Entendi. Dá sustentabilidade, tem mais pegada e comunica melhor, eu acho. Você mais longa vida.